A partir de 1º de dezembro, quem for tirar a carteira de motorista terá que fazer mais aulas práticas. Agora serão 25, sendo 5 delas obrigatoriamente no período noturno. A estudante Vitória Braga está na 4ª aula prática de direção. Hoje foi dia de aprender a estacionar o carro de ré. Mesmo faltando bastante coisa para aprender, ela acredita que vai ter condições de fazer a prova logo, logo. Eu vou fazer as 20 aulas e eu espero que as 20 aulas sejam suficientes. Assim como a Vitória, todos esses alunos vão precisar fazer pelo menos 20 aulas práticas obrigatórias. Mas a partir do dia 1º de dezembro, quem se matricular em uma autoescola vai precisar fazer pelo menos 25 aulas práticas, sendo 5 delas no período noturno. Vai ajudar melhor para desenvolver mais ainda, né? Normalmente eles fazem com 20 aulas, aí às vezes pega mais 10 aulas, depende muito do aluno. Vai ajudar bastante no desempenho dos alunos, vai ajudar, vai melhorar no aprendizado dos alunos. No meu caso, se fosse 25 eu ia preferir. Até porque é uma vida, né? Você tem que ter responsabilidade para a vida do próximo. Quanto mais aulas você pega, mais tranquilidade, mais segurança você pega para dirigir. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o aumento do número de aulas é obrigatório para todos os estados. Mas os alunos que quiserem e encontrarem autoescolas que possuam simuladores de direção, podem optar por esse tipo de aula. Para esse instrutor de simulador, esse tipo de equipamento dá mais confiança ao aluno. O simulador, o aluno, ele não corre risco, porque o simulador, ele vai estar reproduzindo automaticamente o trânsito no computador, praticamente, dizendo. Então, de certa forma, ajuda, beneficia o aluno em relação a isso. Ajuda a perder o medo? Ajuda a perder o medo, vai facilitar para quando ele realmente for realizar as aulas práticas, já vai se tornar mais fácil.